O Minuto Quântico de hoje é um convite a você viver com alegria, a você viver com entusiasmo, a você viver com criatividade, a você viver direcionando o seu GPS para o seu mundo interior, buscando se conectar à esperança de que cada dia você pode ser uma pessoa melhor e o mundo reverbera o mundo que você tem dentro de você, que você possa confiar mais em você, que você possa desenvolver a sua autoconfiança, que você possa aumentar a sua autoestima, que você possa desenvolver o seu amor próprio, que você possa se amar mais, que você possa se cuidar mais, que você possa ser uma pessoa mais generosa, que você possa exercitar a compaixão por você e pelos outros, que você possa exercitar o amor próprio por você e o amor pelos outros para que você possa fazer uma revolução do bem dentro de você e nunca se dobrar às negatividades. Acesse o seu melhor, você merece ser feliz!